Olá pessoal, beleza? Vamos começar o ano aí, respondendo uma pergunta que uma maioria aí faz para mim de como colocar cerâmica em uma parede que está pintada ou emmaçada e pintada, pintada com cal, com tinta para index ou emmaçada, como é que eu faço essas? Então eu vou passar para você o passo a passo que eu uso, certo? De repente pode ter outras maneiras que outros profissionais usam, mas eu vou passar para você como é que eu faço, beleza? Então eu vou fazer o passo a passo aqui nessa parede como é que eu faço esse procedimento. Primeiro, essa parede ela é toda furada, aqui estava pintada de vermelho e aí eu perfurei ela todinha, fiz muitos furos e esses furos é o que vai garantir que a argamassa fixe e também deixe a cerâmica fixa na parede porque se por acaso você colocar a cerâmica direto na pinta ou direto no tal, com o tempo a cerâmica vai soltar, certo? Se você fizer os furos e também não fizer da maneira mais correta possível, também essa cerâmica ela vai soltar, beleza? Então quais são os procedimentos que você deve adotar na hora que for fazer um serviço com a colocação de uma cerâmica e uma parede pintada. O primeiro, como eu falei, é picotar toda a parede e deixar ela assim, ó, com bastante furos e depois você vai colocar a argamassa nessa parede aqui, antes de colocar a peça já com argamassa, beleza? Lembrando aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal, dê o like no vídeo se gostar e se inscreva no canal aí, já tem vários vídeos gravados aí nossos e ainda vai ter muito mais daqui pra frente, se Deus quiser, beleza? Então vamos lá, aqui eu fiz os furos, aí depois desse furo a gente já coloca a cerâmica? Não! O que é que a gente vai fazer aqui? Já foi feito, mas eu vou fazer novamente aqui pra mostrar pra você. Aqui, ó, você vai ter que umedecer todos esses furos aqui, ó. Por quê? Porque esses furos, eles estão cheios de poeira dentro, certo? Se por acaso você colocar a argamassa aqui, o que vai acontecer? A argamassa, ela não vai aderir porque o escuro tá cheio de poeira, certo? Cheio de poeira aí, né, do reboco. Então você vem aqui, ó, e umedece tudo. Depois que você fez esse procedimento aqui, já vai calcular a peça? Não! Você vai ter que fazer o preenchimento desses furos da maneira que eu fiz aqui, ó. Você vai preencher todos esses furos aqui com argamassa. Porque quando essa outra peça vier com argamassa, ó, que você colocar aqui em cima, ela vai prender uma com a outra. Diferente se você colocar só a peça aqui no lugar, essa argamassa que tá na peça, não vai aderir aqui dentro desses furos. Porque tem alguns furos aqui que tá mais fundo, certo? Aí você pode tá pensando aí, Wesley, mas e se eu pegar, colocar argamassa e passar a desencarnadeira? O que é que vai acontecer? Vai arrepiar muito a argamassa que você vai colocar aqui. E quando arrepia, o que é que acontece? Toda argamassa vai pro chão. Então vai lhe dar mais trabalho ainda do que você tivesse fechado o buraco. Sem falar na sujeira que você vai fazer no piso, beleza? E também na própria cerâmica que você tá colocando na parede. Então aqui, eu faço isso, ó. Aqui, ó, é simples. E você pode fazer aí, pra sua cerâmica ficar com segurança. Aqui, ó. Tá vendo aí? Então, toda a tinta tá sendo coberta pela argamassa. E todos os furos, eles estão sendo fechados. Certo? Então, se você passar argamassa aqui, vai ficar assim, arrepiado, tá vendo? Ó, fica arrepiado. Mas se você passar aqui, nesse lugar que você já passou, aí vai ficar assim, ó. Tá vendo aí? A diferença daqui pra cá? Porque não segurou aqui, ó. Não aderiu bem a massa. Então, o mais correto é você fechar todos esses furos. Aqui, ó. Antes, lembra de molhar. Certo? Porque aí, com certeza, o seu pico, se for será que aí, você trocar na parede, vai ficar firme. Beleza? Eu vou fazer o assentamento daqui de uma peça também pra você ver. Aqui, ó. Fecha todos os furos. Não custa nada você fazer esse trabalho, porque aí vai tá dando uma resistência maior e uma qualidade maior ao seu serviço, certo? Não tem que fazer serviço correndo. Tem que fazer serviço com qualidade. Então, quando você faz um serviço com qualidade, seu cliente vai me chamar novamente pra você fazer outro igual ou melhor do que você já fez. Se você faz um serviço de todo jeito, é que vai acontecer. Esse serviço que você fez vai dar problema e seu cliente nunca mais vai lembrar de você. Então, aqui, eu vou colocar essa peça aqui de cima e você vai ver aí como fica legal. Eu não uso, normalmente, eu não coloco o argamassa na parede pra colocar a peça. Eu, normalmente, sempre uso a argamassa direto na peça e depois eu coloco ela na parede. Por quê? Porque aí eu vou evitar de trabalhar sujando o piso todo. Não que quem coloca na parede tá errado. Então, ou seja, nem você colocando na peça tá errado e nem você colocando na parede tá errado. O que importa é que você faça o serviço perfeito. Bom, então, aqui, ó. Tira o excesso. Tirou o excesso. Aí você vem aqui, ó. E coloca a peça no lugar. Foi uma peça com uma peça dessa aqui presa. Sabe quando é que ela vai soltar? Ela não vai soltar nunca. Aqui, ó. Porque você tá fazendo o procedimento certo. Então, aqui, eu tô usando o prego. Esse prego aqui, ele corresponde ao nivelador de 3 milímetros. É que eu não tô com o nivelador de 3 milímetros aqui. Acabou. Certo? Mas eu já pedi e daí quando chegar eu vou continuar usando meus niveladores. Beleza? Então, é isso aí. Se você fizer da maneira que eu tô lhe mostrando aqui, com certeza seu serviço vai ficar muito bom e perfeito. Certo? Porque aí o piso vai ficar, ó, todo firme e você não vai ter problema com o seu piso cair no camate. Tá bom? Mas se você fizer aí da maneira que muita gente faz aí deixando os furos abertos e só colocando a massa você vai ter problema futuramente. Então, e outra coisa importante também é você molhar a parede antes de colocar a argamassa ou antes mesmo de colocar a peça. Porque aí vai dar uma garantia que a sua argamassa vai prender 100% aí na parede. Beleza? Então, é isso aí. Outra liga que eu queria dar pra vocês. Aqui a gente colocou fez esse recorte pra essa tomada só que ela ficou aqui pra dentro. Então, o que a gente vai fazer aqui? É simples. Às vezes o pessoal também me pergunta eu já vou respondendo essa pergunta aí. Aqui basta você colocar um parafuso maior certo? Dos dois lados aqui o parafuso maior pra que essa tomada ela saia. Certo? Depois que ela sair mais aí você vai e coloca o espelho aqui na frente que é esse aqui certo? Você coloca o espelho aqui, ele tá lá dentro tá vendo? Mas depois que você coloca o parafuso maior essa tomada ela sai e aí você parafusa os outros daqui da frente e aí fica o serviço é... o serviço correto. Beleza? Então, é isso aí eu espero que você tenha gostado eu vou fazer um vídeo mostrando como ficou o nosso banheiro aí depois de pronto tá ali ainda ó, vira lá tá faltando tá faltando alguns acabamentos ali na na entrada mas como o serviço aqui é o mesmo mas ele já tá em funcionamento eu vou fazer o próximo vídeo que eu mostrar pra vocês aí eu vou mostrar como ficou aquele banheiro ali é tudo vou explicar pra vocês ali o que foi feito Beleza? Então é isso aí um forte abraço fica na paz